Oi gente, eu sou a Caroline Costa e hoje eu vou gravar o hino Maranata do Ministério Aviva. Eu espero que vocês gostem. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se aos teus pés estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvão. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvão. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Aleluia.